A gente vai mandar o céu agora, nossa saideira, agradecer mais uma vez Agradecer a presença de todo mundo do caralho que tá aqui tocando com vocês hoje, mais uma vez Agradecer de novo a receptividade que a galera dessa cidade tem Vocês são do caralho, essa cidade é a gente ser bonita pra caralho A gente tem coisa maravilhosa, tem uma galera foda que recebeu a gente super bem E que tá aqui e curtiu o nosso solo, vocês são do caralho, valeu, mano Pra essa próxima música, vou chamar uma dessas pessoas fodas, que é o Ibrahim Braggor Qual a minha imagem aí, irmão? Esqueci de falar só uma coisa, que as mulheres daqui são muito gata, valeu, parabéns E vamos embora, vai dar sopa Ex,ua, três, diretamente de São Paulo Um, dois, um, dois, três, dois A CIDADE NO BRASIL 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 This is a ser ça... More FINE! No! No, no, no! Hey! What's up? What is it? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.